Fala galera, voltamos aqui para a nossa aula número 2. Espero que vocês já tenham conhecimento dos acordes, o Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó, que nós fizemos na aula anterior, certo? Porque agora a gente vai começar a nossa primeira batida no violão. Vai ser muito simples, para fazer a primeira batida nós vamos usar dois movimentos. A gente vai usar a letra P, que vai simbolizar o polegar para baixo, certo? E vamos usar a letra T, que vai representar todos os dedos para baixo, beleza? Bom, aí a gente vai pegar os acordes, que nós já aprendemos na aula passada, e vai fazer 1, 2, 3 e 4. Depois vai mudar para o próximo acorde e vai fazer 1, 2, 3 e 4. Depois vamos para o Mi menor, que é o próximo acorde, e vamos fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. E por último o Dó maior, e fazer a mesma coisa. 1, 2, 3 e 4. Beleza? Bom, parece simples, né? Mas qual que é a nossa maior dificuldade? Na hora de trocar o acorde, manter o ritmo, fazendo a batida e trocar o acorde sem parar o ritmo aqui. Que seria mais ou menos isso. 1, 2, 3 e 4. E 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 aí começa de novo. E segue o looping. Isso já virou uma música, né? 1, 2, 3 e 4. Certo? Se você conseguiu fazer isso, beleza. Já pode pular para a próxima aula, né? Não precisa nem assistir o vídeo até o final. Mas, se você não conseguiu mudar de acorde, então continua assistindo que eu vou ensinar a dica para vocês. Beleza? Qual que vai ser a nossa dica aqui para poder tocar o ritmo e trocar os acordes sem parar? Bom, a gente vai colocar o dedo 1 do nosso primeiro acorde, que é o Sol maior, e vai tocar o polegar. Ah, professor, mas eu vou tocar o polegar nas cordas soltas? Sim, a gente vai tocar o polegar nas cordas soltas. Ah, mas não fica estranho? No começo realmente vai ficar um pouco estranho, mas isso vai ajudar a gente a mudar os acordes, certo? Então, eu vou colocar o dedo 1 e passar o polegar. Depois a gente vai colocar o dedo 2 e vai tocar o todos. Depois a gente vai pôr o dedo 3 e passa o polegar. E por último, coloca o dedo 4 e toca o todos. Certo? Vamos lá. Então vai ficar o dedo 1, polegar, dedo 2, todos. Dedo 3, polegar e dedo 4, todos. De novo. E assim por diante. A mesma coisa que eu falei na aula passada. Quanto mais você repetir, mais você vai conseguir. E depois você vai estar montando todos os dedos de uma vez e tocando sem precisar colocar um de cada vez. Ok? E aí o mesmo processo vai acontecer com o Ré. A gente tem o Ré maior. Coloca o dedo 1, passo o polegar. Coloca o dedo 2, todos. Dedo 3, polegar. E aí eu não tenho o quarto dedo no Ré maior. Mas eu preciso completar a 4ª batida. Então eu vou tocar o todos com os dedos já colocados. Beleza? Então vai ficar dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. De novo. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. E aqui entra o nosso primeiro exercício, que é mudar do Sol para o Ré. Então vamos lá. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. E dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. E dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Entenderam? Qual é o segredo aqui para a gente poder tocar? É a gente lembrar onde vai o dedo indicador. Onde é o dedo 1 do Sol. Se eu lembrar o dedo 1 do Sol, o resto se encaixa. Então o dedo 1 é o mais importante. Lembrar o dedo 1 do Ré, os outros se encaixam também. Então é muito importante lembrar o dedo 1 do Sol e o dedo 1 do Ré. E a mesma coisa nos demais acordes. Bom, o Mi menor. O Mi menor tem uma diferença que ele não começa pelo dedo 1. A gente começa pelo dedo 2. Mas para o nosso efeito de estudo aqui, eu vou chamar o dedo 2 de dedo 1. Só para a gente manter a batida. A gente vai fazer o dedo 1, por ser o primeiro dedo que a gente está colocando. E o dedo 2, todos. Eu só tenho dois dedos, mas eu preciso completar as quatro batidas. Então eu vou colocar o polegar e o todos. Com o acorde já montado. Então vai ficar dedo 1, dedo 2, polegar e todos. Dedo 1, dedo 2, polegar e todos. E a mesma coisa vai acontecer com o Dó maior. A gente coloca o dedo 1, polegar. Dedo 2, todos. Dedo 3, polegar. E eu também não uso o quarto dedo no Dó maior. Então eu vou tocar o todo sozinho no final para completar. Todos. Vai ficar isso aqui, o Dó maior. E aqui entra o nosso segundo exercício, que é o Mi menor e o Dó. Vai ficar dedo 1, dedo 2, polegar e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, polegar e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Dedo 1, dedo 2, polegar e todos. Dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos. Beleza? Bom, para encerrar a nossa aula A gente vai fazer o exercício com os quatro acordes O Sol, o Ré, o Mi menor e o Dó E depois repete o processo Vamos lá? 1, 2, 3 e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4 e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e todos Dedo, dedo 2, polegar E depois Dedo, dedo 2, dedo 3 e todos Dedo, dedo 2, dedo 3 e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4 e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e 4 e dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo Começou de um Sonho Maiô E foi pro Ré Maiô E o Mi menor E o Do Maiô E o Dó Maiô E começa outra vez no Sol Maiô E o Ré Maiô E o Ré Maiô E o Mi menor E o Dó Maiô E o Dó Maiô E o Dó Maiô E assim por diante Quanto mais você treinar, mais você vai desenvolver esses quatro acordes E a dica que eu dou pra vocês Assim como nós treinamos o sol e o ré E treinamos também, fazendo esse exercício do mi menor e o dó Eu aconselho vocês mudarem de todos pra todos Por exemplo, mudar do sol pro dó Mudar do sol pro mi menor Mudar do dó pro ré Certo? E faltou do mi menor pro ré Mudar sempre de todos pra todos Vai treinando de dois em dois acordes caso tenha dificuldade Beleza? E é isso aí Então vamos pra nossa próxima aula, ok? Falou, até mais, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau